E aí pessoal, é o Deca falando para mais um vídeo do canal, é que se você gostou, galera no vídeo de hoje estamos aqui com mais um vídeo da DLC 1.34 e vamos para a nossa segunda turnagem que é desse carro aqui que eu esqueci o nome dele, vamos dar uma olhada aqui no celular, Legendário Motorsport que esse aqui é o mais caro da DLC galera, aquele é 1.750.000, que é o Vapt FMJ, né, e ele bem, tem um design bem exótico mesmo, e aqui atrás dele, eu não tinha visto a traseira dele, mas ela é bem bonita, a traseira dele é bonita, mas a frente nem tanto, tá até parecendo da Ferrari, se não me engano a 458, a traseira, tirando essas colunas aqui do canto, ele é bem bonito, vamos ver o interior dele também, aqui ó, o interior dele é um interior diferenciado, o contrário do do Amper, né, que era o interior do Centorno, mas esse aqui é diferenciado, vocês podem ver, aqui eu ainda não tinha visto esse interior nenhum no outro carro, vamos lá pra fora, pra gente dar uma acelerada no carro, ó, ele tá, ele tá me parecendo até um pouco mais rápido que o Amper, sério, ele tá aparecendo, olha só, bem top, caramba, velho, o negócio de fumaça dele, é na, é tipo na luz, bem top mesmo, então vamos lá, vamos levar ele lá pra Los Santos, quando chegar lá eu volto com vocês Vamo lá galera, tô chegando aqui, vamo levar ele agora pra dentro da Los Santos, olha, esse carro me surpreendeu, namorão, eu não tinha ido lá dentro com ele não, eu, esteticamente eu não gostei muito da frente dele, mas ele é bem bolado mesmo, a traseira é bem bonita, gostei bastante desse carro aqui, Então vamo lá, vamo pra nossa tunagem aqui, e quando terminar de tunar aqui, a gente volta Pronto galera, tamo saindo aqui da Los Santos, nossa, na moral galera, esse carro é top, eu, eu, foi quase um pecado falar, falar que esse carro aqui não era tão top assim, mas é muito top, na moral, gostei dele, gostei mais do que o Amper, esse carro aqui, olha só a traseira dele galera, que traseira top, Eu acho que a Rockstar errou mesmo, foi na frente, que a Rockstar aqui é meio estranha, mas vamo lá, vamo dar uma acelerada aqui nele, pra ver a potência da criança Nossa, vocês podem ver aí, o Ronco dele é, é bem parecido com os carros supers mesmo, parecido com Osiris, bem parecido, vocês podem ver aqui Bem da hora, vamo dar uma, dar uma corrida com, assim no interior, olha só Saída de ar parecida com, de Audi né, bem da hora, uma mistura de vários carros Então galera, esse aqui foi o novo, caraca doideira, nossa, que doideira que eu fiz É, esse aqui foi o novo carro da DLC, FMJ né, nome bem, bem curioso Então se vocês gostaram do vídeo, deixa o like galera, deixa o like, qual é a questão da divulgação do vídeo do canal, beleza? Inscreva-se no canal se você não é inscrito, curte a nossa página no Facebook, o link é na descrição, tem um pedaço do carro aqui É, e lembrando que as, as novas missões, que tem missão pra caramba galera Eu vou estar trazendo no PS4, até porque tem 10GB de atualização lá e ainda não, minha internet não é das melhores né Ainda não atualizou, tá? Então, mas assim que já estiver atualizado, eu vou estar trazendo aí com vocês, que eu tenho que gravar com, com meus amigos né Pra galera aí, pra, pra ficar mais interessante, não adianta eu fazer essas missões sozinho né Então, galera, aguardem a próxima turnagem aí do último carro da DLC E eu vou ficar por aqui e valeu, good bye